...e eterna aliança, que será derramada por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória divina. ...e eterna aliança, que será derramada por vós e por todos para a remissão dos pecados. ...a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva e da sua gloriosa ressurreição e ascensão aos céus. E enquanto esperamos a sua nova vida, nós lhes oferecemos em ação de graças, este sacrifício divino e santidade. Olhar em bondade para a oferenda da vossa igreja é conhecer o sacrifício que nos reconcilia convosco. Por sedeir, alimentando-os com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo, ...e só o corpo e o sangue do vosso Filho, que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançar-nos a vida eterna, ...com os nossos santos, a Virgem Mãe de Deus, os apóstolos e Marcos, o São José e todos os santos, Santa Emília, ...que não cessam de interceder por nós a vossa presença. E agora nós lhes suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da vossa reconciliação esteja na paz e a salvação do mundo inteiro. ...com o que vai na fé e na caridade da vossa igreja, enquanto o Pai Ministro do Mundo, ...vosso servo, Papa, bem, nosso Bispo Fernando, ...com os bispos do mundo inteiro, o clero e o povo e todos os santos. ...a atender as preces na vossa família, que está aqui na vossa presença, ...é aqui em vós, Pai de misericórdia, a todos os nossos filhos e filhos e espécies do mundo inteiro. ...e lembrai-vos, acordei do vosso reino, os nossos irmãos e irmãs, ...e partiu desta vida em todos os que atrameceram a esperança da ressurreição, ...esperamos também nós, unidos a eles, nos associá-los eternamente na vossa glória, ...por Cristo nosso Senhor. ...por Ele dá-nos ao mundo todo o bem e toda a graça, ...por Cristo, com Cristo em Cristo, ...a voz de Deus Pai, como poderoso, na unidade do Espírito Santo, ...toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. ...e o amor e a confiança que o Senhor Jesus lhes ensinou, ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus santificados venha a nós o nosso reino seja feia a nossa vontade assim na terra como nos céus Vibrar de todos os malos ao Pai e dar-lhes hoje a vossa paz ajudar-nos pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado protegido de todos os perigos e quando vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador Senhor Jesus Cristo me cesta aos vossos apóstolos se eu vos deixo a paz se eu vos dou a minha paz oi deis os vossos pecados mas a fé e a limpa a vossa igreja dá-lhes segundo o vosso desejo a paz e a sanidade voce ser Deus com o Pai e o Espírito Santo a paz do Senhor esteja sempre com você o amor de Cristo nos ame por dentro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós por dentro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós por dentro de Deus que tirais o pecado do mundo dá-nos a paz e os portados para manter o oficial e o poder de Deus que tirais o pecado que tirais o pecado no Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E as pessoas convocarão demais após as crianças. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Tchau.